Chega mais pessoal, que hoje eu vou trazer no canal dois perfumes da Avon que me surpreenderam. Eu não vou nem colocar a vinheta, já vou começar falando deles. Vou começar falando aqui do musk mais intenso da Avon. Pessoal, vocês acreditam que esse perfume aqui, ele custa menos de 40 reais. Tem gente que encontra esse perfume aí por 15, 16 reais aí na Shopee, em alguns sites. No próprio site da Avon ele é 43, tem época que tá 39. Esse aqui é o musk mais intenso. Muita gente já deve ter ouvido falar nesse perfume, já deve ter visto. Eu mesmo, quando era jovem, eu usava o musk da Avon pra ir pro ensino fundamental. Eu ia pra escola e era aqueles que não tinham borrifador. Tinha que jogar, colocava aqui, colocava aqui, né? Aí eu passava e tal, e eu ia pra escola e era assim, era uma aguinha chuchu mesmo, só pra dizer que não ia com nada, né? E eu tinha já aquele preconceito feito, ó, musk, pelo amor de Deus, eu usava quando era criança, era uma colôniazinha, era uma aguinha. E assim, esse perfume não é o rei dos desempenhos não, mas quando eu vi que lançaram esse novo formatozinho aqui, ó, o frasquinho bonitinho, a tampinha, bem chichu mesmo, mas... É uma aguinha ainda de chuchu, pessoal. Mas é uma aguinha de chuchu muito agradável. Essa fragrância aqui eu ganhei ela de presente e quando eu senti ela a primeira vez eu fiquei impressionado. Por quê? Eu vou explicar. Eu gosto muito dessa pegada ozônica, dessa pegada aquática. Esse perfume aqui, o musk mais intenso, ele tem tudo isso, essas notas aquáticas. Ele é um perfume que tenta surfar na vibe do azul profundo, lá do Giorgio Armani profundo. É claro, não tem nada a ver com o profundo, mas vários perfumes vieram nessa vibe, né? Eu me recordo que quando eu conheci esse perfume aqui, eu gostava muito do Kayak Oceano. Foi quando se lançaram o Kayak Oceano, eu comprei e eu usava muito o Kayak Oceano, principalmente para ir correr, para ir malhar. Teve uma época também que eu estava pedalando, eu estou meio gordinho agora, mas teve uma época que eu estava pedalando também e eu usava muito o Kayak Oceano, eu achava gostoso para esse tipo de prática. E eu conheci essa fragrância aqui e assim, por menos da metade do preço, ele tem uma fragrância tão boa quanto o Kayak Oceano, realmente não tem um desempenho que nem o do Kayak Oceano. Ainda assim, para você ali fazer meia hora de academia, uma hora de bicicleta, nossa cara, isso aqui é demais, isso aqui é muito bom. Eu recomendo essa fragrância, não recomendo os outros Musks, o Mais Marine, enfim, aqueles outros eu não recomendo, mas esse Mais Intense aqui eu recomendo sim. Primeiro porque é uma fragrância muito agradável e segundo que ele vai dar conta aí de uma hora, uma hora e pouco de fixação. Você fala, mas eu vou pagar 40 reais de um perfume de uma hora de fixação? É pessoal, realmente tem que se colocar na balança. Tem gente que consegue esse perfume aqui mais barato, tem gente que consegue ele aí por 20, eu já vi de 9 reais na Shopee, de verdade, já vi essa fragrância aqui de 9 reais na Shopee e como eu moro no Nordeste, não tinha frete grátis para cá, mas se eu morasse no Sul, eu tinha comprado na hora. Porque vale a pena, é uma fragrânciazinha agradável, muito gostosa, me surpreendeu. Não é segredo que a Avon vem surpreendendo com suas fragrâncias, vem lançando fragrâncias muito boas, principalmente depois que o grupo da Natura comprou e tudo mais, eles vêm investindo aí no ramo da perfumaria e estão chegando com algumas fragrâncias muito boas. Mas o que me surpreendeu é porque eu não dava nada para essa fragrância, não que ela seja uma coisa do outro mundo. Mas eu acho que pelo preço que é cobrado, eu acho sim que é uma fragrânciazinha bem agradável, como eu falei, não recomendo os outros Musks, mas esse aqui eu recomendo sim, é uma fragrância gostosa, tem um cheiro muito bom e tem uma fixação, uma projeção condizente com o valor. Não é coisa do outro mundo, mas para você ir para a prática de um exercício, para você ir para a academia, para você só ir sair e fazer alguma coisa, é uma fragrância muito agradável, agradável mesmo, e que vai dar conta do recado. Por isso que me surpreendeu essa fragrância aqui, o Musks mais intenso da Avon. Já a segunda fragrância que eu vou falar aqui me surpreendeu pela qualidade mesmo. É esse daqui, o Absolute By Exclusive da Avon, isso mesmo. Esse perfume aqui, pessoal, ele é o primeiro perfume da Avon que tem madeira de uja em sua composição. Muitas casas de perfumaria, inclusive nacionais de 2017 para cá, vêm trazendo perfumes aí à base de uja, né? Essa matéria-prima que era mais comum na perfumaria oriental, mas de um tempo para cá a gente conseguiu adaptar bem e a galera aqui no Brasil está gostando. E esse perfuminho aqui é impressionante, eu fiquei impressionado, por quê? Porque ele é um perfume da Avon, barato, não foi caro. É claro, é só 50ml, certo, pessoal? Eu paguei acho que 60 reais nessa fragrância aqui, é só 60ml. Mas ele é legalzinho, tem um frasco bonito, eu acho um frasco bem elegante, um frasco minimalista, né? Quem vê, se não vê o nome Avon, porque já existe um preconceito com a pobre da Avon, mas quem vê, se não vê o nome Avon, pensa que é um perfume caríssimo, porque é um frasco bonito, certo? A tampa é plástico, verdade, podia ser uma tampa imantada e tal, mas é uma tampinha legal. Burrifador também é bonitinho, pessoal, um burrifador bonito, não tem nada absurdo, mas é um perfume minimalista e bem legalzinho, eu gostei. Vou burrifar aqui no braço, que eu já burrifei aqui na mão. É uma fragrância muito deliciosa, pessoal. É um perfume barato, mas não tem ar de ser uma fragrância barata, entendeu? De ter notas de matérias-primas baratas. Eu já vi algumas pessoas falando, ah, não parece, o UD não é tão requintado quanto outros perfumes. Eu, sinceramente, não consigo sentir nada de tosco aqui nessa fragrância, não. Eu acho uma fragrância bem construída, não vejo tanta sinteticidade como algumas pessoas já falaram, por isso eu me impressionei. Quando eu adquiri essa fragrância aqui, só para ver mesmo, vixe, o UD na Avon, quando eu adquiri, eu fiquei impressionado com a qualidade dessa fragrância. É uma fragrância muito boa e que tem um desempenho muito bom. Ele fixa aí 8 horas e projeta 2 horas, entendeu? Então, eu fiquei impressionado. É verdade, é 50 ml só. Se a gente for fazer e dobrar aqui a média dos fracos aqui no Brasil, é a CML, na perfumaria nacional, né? Daria uns 120 reais. Mas tem perfumes aí de 120 reais de outras casas de perfumaria que não chegam aos pés aqui do Dubai, inclusive. Eu, sinceramente, prefiro ele a muitos dos perfumes aqui da perfumaria nacional. Tem um UD muito gostoso. Agora, é claro, o UD, como sempre, é desafiador, né? Por mais que, desde o lançamento lá do Essencial UD, que agradou muita gente, ainda assim, há pessoas que não conseguem, não gostam dessa perfumaria oriental, que ainda tem resistência a essas matérias-primas orientais. Mas quem gosta de UD, quem já gostou da matéria-prima de UD, vai gostar desse perfume aqui. Porque ele é um perfume que tem essa pegada de UD, tem essa coisa da perfumaria oriental, tem esse do sor também, das madeiras. É um amadeirado realmente bem amadeirado. É um perfume bem gostoso e me surpreendeu. Por isso eu quis trazer aqui pra vocês dois perfumes da Avon que me surpreenderam. O musk mais marinho intenso, porque eu não dava nada pela linha musk, não acreditava que existisse uma fragrância tão gostosinha como essa aqui por esse preço. E o perfume de UD da Avon também, que eu, sinceramente, não esperava tanta qualidade. Peço até desculpas aí pelo preconceito. É um preconceito e beijo, né? A gente, felizmente, tem isso. Sendo que valor não importa, pessoal. O que importa é você se sentir bem. Se você consegue se perfumar com pouco e aquilo vai deixar você se sentindo bem, é o que vale, pessoal. Sinceramente, eu acho uma besteira a gente ficar botando rótulo nas coisas por valores. Tem perfumes nacionais que são tão bons quanto qualquer perfume importado, só porque é cobrado um valor aquém daqueles importados e a gente não dá valor. E esses dois perfumes são exemplos. Não é uma bomba esse aqui, mas é um perfume legal pra R$40. Também não é assim, ou é uma perfumaria de nicho, mas é R$60. Então, são perfumes que me impressionaram. Dois perfumes da Avon que eu quis compartilhar aqui com vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Se você não é inscrito, que é o de paraquedas. Gostou desse vídeo aqui, eu peço pra se inscrever, que tem muita coisa nesse estilo aqui no canal, viu? Tem especiais de linha, tem resenha de perfumes importados, tem resenha de contratipos. Fica aí, acompanha o que já tem no canal, que já tem muito vídeo aí com pouco visualização. A galera não visualizou muitos vídeos que eu lancei no começo do canal. Então, aproveita e já confere tudo, maratona aí. Pode ser que tenha um vídeo que você esteja procurando já aqui no canal. E compartilha também com seus amigos, né? Vai que eles queiram conhecer algumas dessas fragrâncias aqui ou algumas outras que você já encontrou aqui no canal. Aproveita também e deixa aquele like legal que é de graça. Por favor, deixa o like aí. Se você curtiu o vídeo, se não curtiu também, deixa o like aí, me perdoa. Deixa nos comentários o porquê que você não curtiu. Quem sabe eu não melhore no próximo, né? Então, deixa também seu feedback aí. Diz o que você... Se você conhece alguma dessas fragrâncias. Você... Ah, eu acho horrível. Deixa aí. Pode dizer. Eu não acho ruim. Eu não sou dono de nenhuma dessas marcas. Não sei se... Ah, eu não gosto. Ah, esse cara não sabe de nada. Não sei mesmo, pessoal. Eu sou entusiasta. Eu gosto de perfumaria. E eu quero ficar conversando com vocês. Já disse isso em outros vídeos, né? Aqui na minha cidade não tem muita gente tão ligada em perfumaria. Foi uma forma que eu encontrei de conversar com pessoas que gostam de perfumaria. Foi fazendo esse canal aqui pra gente bater esse papo legal. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Eu fui! E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma